Para além de escolher um terreno dentro de uma região de mercado, com uma boa exposição solar, com uma boa drenagem, existem alguns parâmetros que devemos ter em consideração se queremos começar logo a trabalhar em agricultura biológica, em modo biológico? Primeiro de tudo, isso é fundamental perceber, primeiro de tudo, quais são as castas e a sensibilidade das castas, ou seja, não tem lógica nenhuma tu pôres uma casta sensível ao milvio e ao oídio numa zona muito fértil, imagina, tu tens numa vertente, possivelmente zonas mais altas que têm menos fertilidade do que zonas mais fundas, não te faz sentido tu teres numa zona mais funda uma casta que seja sensível ao oídio ou ao milvio, ou tens uma zona com uma exposição sul, com ventos dominantes, aí possivelmente faz sentido tu pôres essa casta mais sensível. Ou seja, primeiro de tudo olhar para a característica de cada casta, em relação à sua sensibilidade, e depois ver dentro do terreno que nós temos o que é que se ajusta mais àquela sensibilidade. Isso será uma das ferramentas que tu podes ter. E é nesse sentido que muitas vezes a viticultura de precisão ou as ferramentas da agricultura de precisão te podem ajudar, que é tu perceberes dentro do teu talhão, vai-te dar informação, te vai permitir ajudar na tua escolha, na gestão da decisão. E isso é o mais importante, porque tu estás a fazer um investimento de 20, 30, 40, 50, 100 anos, e tu sabes que gastando um bocadinho mais com essas ferramentas, tu consegues perceber onde é que tens os pontos críticos, onde é que tens os melhores pontos da tua parcela, e ajustar planta certa ao local certo. Ok. E outra coisa agora, para terminar...